Falando ainda, viu gente, sobre essa questão do calor, o Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre isso, né? Até o final do verão, gente, os três lagoenses devem sofrer com altas temperaturas. Três Lagos tem liderado aí como a cidade mais quente do Brasil, inclusive do estado, com sensações térmicas aí de até 44 graus. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola de como será os próximos dias. O verão 2024 tem castigado com temperaturas acima dos 35 graus. Três Lagoas, inclusive, foi por quatro dias consecutivos a cidade mais quente do Brasil, onde os termômetros registraram 39,7 graus, com sensação de 43 graus. E esse calorão gera alguns problemas. Na semana passada, transformadores de energia pegaram fogo literalmente, com a sobrecarga na rede elétrica. Pior pra quem precisa sair no horário mais quente do dia, entre as 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, quando o calor é mais intenso. Este fenômeno se dá por conta de um sistema de alta pressão que não deixa a formação de nuvens e com elas a chuva, como explica o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. E esse sistema de alta pressão atmosférica, essa massa de ar, com o passar dos dias, ela foi sofrendo transformação da massa de ar. Então, ela vai se transformando em uma massa de ar quente e seca. Com isso, esse sistema de alta pressão, ele também inibe a formação de nuvens e chuva. Ou seja, os raios solares atravessam essa massa de ar com mais facilidade, esquentando mais a superfície de uma forma mais rápida. Ou seja, com essa alta pressão acima da superfície quente, funciona praticamente como uma tampa, porque você tem os ventos subsidentes. Você tem movimento de cima para baixo dentro dessa massa de ar. Então, esses ventos não são favoráveis à formação de nuvens e eles também comprimem o ar quente próximo à superfície. Então, tem aquele aquecimento da superfície e os ventos subsidentes, descendo dentro da massa de ar, comprimindo próximo à superfície, formando como se fosse uma tampa. E isso faz com que as temperaturas disparem, na verdade. E se está calor, a situação vai ficar pior ainda. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para nível de calor de potencialidade severa a partir das 14 horas desta sexta-feira. E até o dia 20, quando termina o verão, teremos altas temperaturas aqui no Mato Grosso do Sul. Literalmente, estamos vivendo num forno. E Três Lagoas deve ter novos recordes de temperaturas até o final do verão. Um alerta anunciado e publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mostra a situação em vermelho, o que significa um calor severo. Por isso, algumas dicas para encarar o calorão. Água, sombra, ventilador, ar-condicionado e por que não recorrer ao poder divino para suportar todo este calorão? Só Deus agora, né? Para salvar nós. Porque esse calor está de matar. Tem que se prevenir, né? Tem que tomar bastante água, sair de casa, ficar em ar fresco, porque essa onda de calor aí pode levar a óbito, né? As pessoas têm que se prevenir, têm que se cuidar. E o calor tem castigado, tanto para quem mora na cidade, quanto para quem mora na zona rural. Muito quente. Minha casa é bem arborizada em volta, mas mesmo assim, o clima realmente mudou muito, né? Nesta onda de calor, é importante estar ciente dos cuidados necessários para lidar com esses dias quentes. Mantenha-se hidratado, evite a exposição prolongada ao sol entre 10 às 16 horas. Nas escolas estaduais, houve mudança de comportamento, principalmente em relações a atividades físicas, como explica a diretora Lourdes Neres. É suspender atividades físicas, né? Então, dar atividades mais tranquilas, para não ter muita movimentação. É utilização de garrafinhas com água, então, para os estudantes trazerem as garrafinhas de água, para beber bastante água, para diminuir o calor. Então, assim, são essas recomendações básicas para a gente da escola. De acordo com a diretora, os professores também estão sendo mais flexíveis com os alunos, liberando durante as aulas para que eles possam abastecer suas garrafas com água. E a previsão do tempo indica que os próximos dias serão mais quentes. Inclusive, o outono, que marca a chegada de Frente Frias, será mais quente neste ano. Então, num horizonte próximo, assim, de próximos dias, não há uma mudança significativa desse padrão. Vai continuar o calorão. É muito provável que o verão termine com temperaturas muito acima da média. Alguns municípios, algumas localidades do estado do Mato Grosso do Sul, talvez não se configure uma onda de calor. Mas o que tem sido observado são temperaturas acima da média. E isso tem impactos para a população. Então, nesse momento, né, de temperaturas muito elevadas, é importante ter alguns cuidados, como se hidratar, passar protetor solar, tentar, quando possível, não se expor ao sol nos horários mais quentes do dia. Então, assim, enquanto esse sistema de alta pressão estiver bem estabelecido, e, por enquanto, não há indicativos que venham uma frente fria ou um sistema que consiga quebrar esse padrão que está estabelecido, vamos continuar registrando altas temperaturas no estado do Mato Grosso do Sul e também aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, devido a essa atuação de uma massa de ar quente e seca.